Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao curso de Programação Web. Antes de começar a videoaula, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos para algumas coisas que aconteceram e como foi um pouco conturbado nos últimos dias, eu acabei passando despercebido. Como eu falei para vocês, eu acabei perdendo muito material que eu tinha gravado, eu tinha quase três horas de material gravado, corrompeu tudo, eu acabei perdendo e com isso, no meu estresse para regravar logo, para tentar publicar algo, para não deixar quem acompanha o canal na mão, eu acabei perdendo algumas coisas que eu comecei a perceber agora. A primeira coisa é que a gente passou pela videoaula 100, já está na aula 100 e pouca, então acho que para mim foi uma vitória, porque quando eu criei esse canal eu nunca esperava realmente ter tanta videoaula 100 gravada. Segundo, a gente teve 500, já chegamos a 500 pessoas que assinam o canal, então agradecer as pessoas que assinam e ajudam aí, e já estamos com quase 29 mil visualizações. O canal está basicamente com oito meses, então a gente tem aí, no caso, até mais de uma pessoa assinando o canal por dia, na verdade, tem dias que são duas pessoas, tem gente que é uma, tem gente que não é uma, mas o legal é que todo dia eu recebo uma notificação do YouTube falando que as coisas estão melhorando. Então, deixar o meu muito obrigado aí para vocês que estão acompanhando o canal aí, então vamos dar continuidade então aí ao nosso, a nossa aplicação da drogaria. Bem, na videoaula passada a gente fez a parte do fabricante e finalizou. Para a gente ganhar tempo, eu não vou ficar explicando tudo novamente para o funcionário. O que eu fiz? Eu copiei e colei o cadastro do fabricante e renomiei as coisas. E aí vou fazer a parte, ou seja, a diferente, mostrar as coisas diferentes para vocês. A primeira coisa diferente para mim vai ser, no caso, os campos CPF, Senha e Função. Porque o campo Código e o campo Nome é igual ao campo Código e campo Descrição do fabricante, então não tem nenhum segredo. Então eu vou mexendo em cada arquivo para a gente conseguir fazer as coisas que eu preciso. Bem, vamos começar então. Eu vou começar pelo funcionário, que foi uma das primeiras classes que nós fizemos na parte do nosso domínio. Eu ensinei para vocês a trabalhar com validadores. Então aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que estar testando esses validadores. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um campo aqui, um validador, e vou testar ali na tela para ver se está funcionando. A parte do funcionário BIM, na verdade, não vai ter nenhuma alteração, porque ele foi copia e cola do fabricante BIM com as coisas renomeadas. Depois eu mostro para vocês como que ficou. O funcionário pesquisa, o funcionário cadastra, vão ter alguns pequenos ajustes. Vamos então, primeiramente, fazer a parte do CPF. Então, eu vou estar usando aqui um validador que eu já mostrei para vocês, o validador CPF. Alguns podem se perguntar, ah, eu sou obrigado a usar o validador CPF? Não, você não é obrigado a usar o validador CPF. Mas depois na tela eu vou explicar qual que é a vantagem de usar o validador CPF. Você poderia, por exemplo, usar o not empty. Só que aí depois na tela eu vou explicar melhor. Então, aqui eu vou colocar no CPF o validador, arroba, arroba, CPF. Detalhe, o validador CPF, ele não está, no caso, no BIM Validation, que é padronizado pela Oracle. Por quê? Porque, no caso, eles não quiseram. Mas creio que nas versões futuras pode ser que ele venha a ser adicionado. E alguém pode perguntar, ah, por que tem alguma coisa brasileira numa tecnologia gringa? Isso aí se deve, porque a comunidade do Hibernate tem alguns brasileiros que participam. Então, eles adicionaram alguns validadores do tipo CNPJ, CPF. No caso, o RG e isso que os restadores não colocaram, porque isso varia de estado para estado. E outra coisa legal desse validador CPF, que ele já checa o dígito verificador. Ou seja, ele já verifica se o dígito verificador está tudo certo. Bem, continuando, então, eu vou colocar aqui um validador para a senha. A senha, no caso, se você procurar validador, ele não tem validador password, não existe. Você vai ter que usar os validadores de texto. Então, ou seja, eu vou, ah, desculpa, faltou aqui no CPF, colocar a mensagem, né? Então, eu vou colocar a mensagem, message igual, no caso, o CPF informado é inválido. Vou colocar essa mensagem aqui. Vou colocar aqui no campo senha, vou até copiar aqui para ganhar tempo, os mesmos validadores do nome. Então, eu vou vir aqui e colocar, no caso, a mensagem. Vou colocar aqui o campo senha é obrigatório e tamanho inválido para o campo senha. No caso, a senha, deixa eu confirmar aqui, acho que eu coloquei tamanho, é tamanho 8 que eu vou considerar. Vou colocar, então, a senha, por exemplo, de 4 a 8, por exemplo. No caso, o tamanho 32 vai ser depois quando nós criptografarmos, que é o MD5. Então, vou colocar de, melhor, de 6 a 8 caracteres a minha senha. O campo função, no caso, eu também vou usar not empty. Ah, vou precisar usar size? Não é necessário usar size. Por que não é necessário usar size nele? Você não vai precisar usar size no campo função, porque o campo função não vai ser digitado pelo usuário. Ele vai vir através de uma caixa de seleção. Então, o usuário vai selecionar o que ele quer. Então, não há necessidade do size. Já o campo senha e o campo nome, como o usuário vai estar digitando, é interessante eu controlar o intervalo. Nesse caso aqui, eu só quero que o cara realmente preencha a função. Então, eu vou usar o not empty. Então, mostrando para vocês. Opa, ficou sobrando aqui uma importação. Como que ficou o meu funcionário. Na verdade, eu só melhorei o que nós já tínhamos pronto. Então, mostrando para vocês como que ficou. A parte de get set ficou idêntica, né? Não mexi nada, só para vocês verem. Então, só para mostrar como ficou. A parte do funcionário BIM, eu só fiz um copia e cola e renomeei as coisas. Então, eu não vou precisar, na verdade, adicionar nada, porque vai ser idêntico. Eu vou precisar de um objeto do tipo do funcionário. Duas listas, uma para ser todos, uma para ser os filtrados. Vou precisar de uma variável para controlar a ação. E de uma variável para pegar o código do funcionário selecionado. Então, se você pegar e comparar o BIM do funcionário com o BIM do fabricante, você não vai ver nenhuma diferença, a não ser aonde eu chamo de funcionário, aonde eu chamo de fabricante, agora eu chamo de funcionário. Então, eu só fiz uma atualização. Tem até pessoas que preferem, eu não vou abordar isso no nosso curso. Como muita coisa é parecida, as pessoas fazem BIM genérico. Ou seja, ele faz um BIM que serve para várias telas. Então, tem formas de se fazer isso. Então, eu vou mostrando para vocês que ficou idêntico. No caso da pesquisa, deixa eu rodar aqui para vocês verem como que ele está. No caso da pesquisa, eu vou ter que colocar, como eu copiei e colei do fabricante, o fabricante tem código e tem descrição. Então, eu chamei de código e nome. Então, primeiramente, eu só fiz essa alteração. E aonde está o fabricante, eu chamei de funcionário. Foi isso que eu fiz. O resto, eu não adicionei porque eu quero fazer junto com vocês. Então, eu vou rodar aqui só para vocês verem que até o momento, ele só tem, no caso, o campo código e ele tem o campo nome. Eu vou exibir também o campo CPF. O campo senha, eu não recomendo mostrar o campo senha na tela, porque, na verdade, a senha não tem interesse nenhum. Na tela de funcionário, você mostrar o campo senha. E aí, depois, eu vou mostrar também o campo função. Então, quando eu entro aqui, ah, na hora que o CPF já está, que eu estava testando, deixa eu até apagar aqui, para a gente fazer junto. Na verdade, não tem. Pronto. Na verdade, deixa eu apagar, porque eu estava testando antes de gravar. Na verdade, eu peguei o funcionário e ficou assim, ó. O que era código, eu mantive código, o que era descrição, eu chamei de nome. Agora, eu vou vir aqui, então, no funcionário pesquisa. Vamos fazer as alterações que eu preciso. Eu vou precisar, então, eu vou copiar e colar aqui para eu ganhar tempo. Eu vou, aqui, chamar de CPF. Eu vou filtrar pelo CPF do meu cursor. Eu vou, também, ordenar pelo CPF do meu cursor. E vou mandar imprimir aqui o CPF do cursor, que é o VAR nosso, né? Então, se eu vier aqui agora e dar um refresh, pronto, ele aparece. E o legal para o SpotFence é que agora eu posso pesquisar por dois campos. Eu posso, aqui, mesmo, pesquisar o João, ou eu posso ir lá e pesquisar, por exemplo, pelo CPF. Então, eu posso fazer essa pesquisa. No caso, se quiser também, você pode, também, pesquisar pelo cargo. O campo senha, no caso, eu não acho interessante você pesquisar e nem mostrar. E vou fazer aqui o campo função, né? O campo função. Aonde eu vou filtrar aqui, no caso. Vou filtrar, no caso, pela função do meu cursor. Vou ordenar pela função, se quiser. E vou mandar, também, ele imprimir a função do meu cursor. Pronto. Venho aqui, então, para exibir agora para vocês. Está aqui, ó. Ele, também, agora, faz o filtro pela função. Gerente, balconista, administrador. Eu vou ter essas três funções que eu vou estar cadastrando na minha aplicação. Pronto. Está feita a minha tela de pesquisa. Está pronta. Então, mostrando para vocês como ficou. Ficou bem idêntica a tela do fabricante, a não ser pelo campo CPF e pelo campo função. Estou mostrando para vocês como ficou. Então, perceba, pessoal, que depois de você ter um pronto, a gente perdeu bastante tempo fazendo a parte... Ah, o fabricante, né? São várias videoaulas. Mas, depois que você tem o primeiro pronto, o copia e cola ajuda bastante depois aí para você estar fazendo as coisas. Toma cuidado só nos Fparan, tá? Para renomear certinho, ó. Igual aqui, ó. Nos Fparan, renomeei. Então, toma cuidado certinho nas renomeações, porque o copia e cola tem que ser feito um pouco de cuidado, senão fica dando bastante erro. Agora, vamos na tela de cadastro. Por exemplo, novo. Na tela de cadastro, eu peguei o campo código do fabricante e deixei. O campo que estava como descrição do fabricante, eu chamei de nome. Eu vou adicionar agora o campo senha, o campo, no caso, e o campo função, né? O campo senha e o campo função. O campo senha e o campo função, eu já expliquei numa aula passada como fazer. Então, eu vou fazer um pouco mais rápido. Na verdade, vocês têm uma videoaula onde eu já mostrei isso. Então, agora eu vou no cadastro. Deixa eu aumentar aqui. No cadastro, eu vou vir aqui, então, eu tenho o campo código e tenho o campo nome. Eu vou copiar e colar aqui o nome para fazer a parte do CPF. Então, vamos vir aqui. Eu vou colocar o CPF, no caso, né? O CPF, a gente já discutiu como que ele é. O CPF, na verdade, ele não é um input text, ele é um input mask. Ele não precisa de um maxLang. Por quê? Porque a máscara vai controlar o tamanho. Eu só preciso do size, que é a largura do componente. Então, eu tenho que pôr um mask, onde eu vou pôr 999, 999, 999, traço 99. Lembrando que eu ponho 9 para dizer que é numérico. Se eu quiser colocar letras, eu tenho que pôr a letra A, mas CPF não tem letra, no caso. O value, ele vai preencher o CPF do funcionário cadastro. O read only eu deixo, porque eu quero que quando eu for excluir, ele seja bloqueado. O validate bin eu deixo, porque eu quero validar ele, né? Com as minhas validações do nosso framework. E aqui eu coloco input mask. Pronto. Está feito o CPF. Fazendo agora o campo senha. O campo senha, no caso, no caso, a gente já discutiu também qual é o componente. O componente para o campo senha, no caso, até vou copiar o nome, na verdade. É melhor porque o campo senha lembra mais o nome. Vou copiar aqui. O campo senha, no caso, eu uso um componente de password. A gente discutiu sobre esse componente já também. É o password. O password, vou colocar aqui, maxlang 8. Porque eu vou deixar no máximo 8. O tamanho, você pode achar no tamanho que você quiser. Por exemplo, o tamanho 10. O valor aqui, no lugar do nome, você vai colocar senha. O read on, eu vou deixar ele também, deixar ele para quando eu excluir ele ser bloqueado. O validate bin, eu tenho que deixar. E o input text, na verdade, eu vou trocar por password. Pronto. Está feito o campo senha. Então, até deixa eu mostrar aqui, com o refresh. Está aqui, campo CPF com máscara. Campo senha, no caso. Só uma coisa, para eu mostrar para vocês. Até o validador funcionando. Deixa eu apagar tudo. Mostrar para vocês. Salvar. Campo nome obrigatório. Vou escrever aqui. Fabricante B. Sei lá. Funcionário, na verdade. Funcionário B. Venho salvar aqui. Campo CPF informado em válido. Se eu digitar tudo 1 e der salvar, o CPF informado ainda está em válido. Então, na verdade, aqui você tem que digitar um CPF válido, aonde os dois dígitos finais deem certo. A senha também eu tenho que preencher, de 6 a 8. Então, eu venho aqui, por exemplo, aí ficou só o CPF. Depois eu venho aqui validar o CPF. Por enquanto é mais para mostrar mesmo que o validador está funcionando. Agora, eu vou fazer a parte, no caso, da função. A função também, eu vou copiar aqui o nome. Mas eu vou pegar só o OutputLabel, porque o componente é outro, né? Até é mais diferente para escrever. Então, o OutputLabel aqui eu vou colocar, no caso, a função. Daí eu vou usar o componente. O componente, eu já expliquei para vocês, é o SelectOneMenu. Só que, quando eu expliquei, eu expliquei ele incompleto. O SelectOneMenu, eu preciso colocar o Value nele. O Value dele, eu vou até copiar aqui, na verdade, para digitar menos, é igualzinho o Value dos outros componentes. Você vai ligar ele com o seu modelo. Então, eu vou aqui ligar com a função. Ele também pode ter o ValidateBin. Então, eu vou ter o ValidateBin. A diferença é que eu vou escrever as minhas opções aqui, usando o SelectItem. O SelectItem, ele precisa ter duas propriedades. O ItemValue e o ItemLabel. Quando eu mostrei para vocês, eu só usei o ItemLabel. Explicando agora melhor. O ItemValue é o que ele vai gravar. O ItemLabel é o que ele mostra. Eu preciso ter os dois. Então, aqui, por exemplo, eu vou deixar primeiro, eu vou gravar vazio. Quando o usuário escolher, selecione uma função. Isso aqui eu vou deixar para o validador funcionar. O NoteEmpty. Aqui, eu quero que apareça Administrador. Vai aparecer Balconista. E vai aparecer Gerente. Aí, eu quero gravar. Tem pessoas que preferem assim, por exemplo. Ele mostra Administrador e gava A, gava B e gava G. Ele prefere gravar só uma letra do que gravar a palavra toda. Eu, particularmente, prefiro gravar tudo. Até porque, se eu entrar direto no banco, para saber melhor o que é. Então, aqui, eu vou colocar também Administrador. Aqui, eu vou colocar Balconista. E aqui, eu vou colocar Gerente. Então, mas guardem sempre isso. Porque o ItemLabel é o que é mostrado para o usuário. E o ItemValue é o que vai ser salvo no banco. Então, mostrando agora para vocês. Deixa eu rodar aqui. Vou mostrar para vocês rodando aqui. Como que ele ficou e com o validador funcionando. Então, eu vou entrar aqui no caso novo. Eu aperto, daí o salvar. Aí, ó. O campo Função é obrigatório. Se eu vier aqui marcar agora, Administrador e der Salvar. Aí, ó. Ele não aparece mais na minha validação. O legal, pessoal, que vocês estão vendo agora, ó. Que ele está apagando no que eu selecionei. Antigamente, você deve lembrar que ele ficava travado no último. Por que ele ficava travado no último? Porque eu não tinha colocado, no caso. Eu não tinha colocado o ItemValue. Eu só tinha colocado o ItemLabel. E eu preciso também colocar o Value no componente. Então, agora, mostrando para vocês. Como que ficou o meu funcionário cadastro. Com isso, eu finalizo ele. Agora, eu tenho que testar. Mas, mostrando para vocês como que ficou. Mostrando para vocês, ó. Como que ele ficou. Em resumo. Eu peguei a tela do fabricante. Onde estava escrito fabricante. Eu coloquei funcionário. E adicionei, no caso. Coloquei o botão CPF, senha e função. Não esqueçam só de tomar cuidado com o View, o Paran. Com as escritas das ações, tudo. Então, tomar um cuidado aí no seu copia e cola. Porque, com certeza, pode ser que dê algum erro. Testando agora, então. Vamos começar. Deixa eu entrar de novo aqui. Vamos testar tudo para ver se ficou certinho. Novo. Vou vir aqui. Salvar. Validadores pegou tudo. Vou colocar o nome. Por exemplo, com três letras. Fum. Beleza. Primeiro, o validador passou. Funcionário a salvar. O validador do CPF está com problema. Se eu vier aqui e digitar esse CPF aqui, está com problema ainda. Por quê? Porque eu tenho que digitar aqui um CPF válido. Tem um cálculo para isso. Eu sugiro você ou digite um CPF válido ou entre nesse site aqui. www.giradorcpf.com Vou gerar um CPF falso aqui e vou digitar lá 832-276. Então, deixa eu digitar aqui. 832-276-075. Ah, vou copiar e colar. Acho mais fácil. Copia. E cola. Pronto. Agora, se eu der salvar, sumiu. Por que deu certo agora? Porque 22 é o cálculo exato desse primeira parte do CPF. Então, isso que é o legal desse componente. A senha, vou digitar só dois dítulos, salvar. Passou o primeiro validador da senha, mas ainda tem o segundo. Aí, detalhe. Percebeu que eu digitei a senha errada e ela sumiu? Porque eu sempre tenho que digitar no caso a primeira vez. Então, eu vou digitar agora uma senha certa. Vou digitar aqui uma senha certa. Pronto. Salvar. Campo função agora. Opa. Ah, a senha sumiu. Tá. Até sei por que isso. Perceber que a senha sumiu? A senha sumiu pelo seguinte. Eu esqueci de colocar. Vai lá no funcionário cadastro. Pega o campo senha. Procura ele. Cadê o campo senha? Tá aqui, ó. Você vai colocar uma propriedade aqui, que é o Redisplay. O que é o Redisplay? O Redisplay é quando você preenche a senha. Se você não colocar Redisplay, ele apaga a senha. Mas a senha está armazenada no modelo. Então, eu coloco Redisplay True. Então, se eu voltar agora aqui de novo. Vamos fazer de novo, então. Novo. Vem aqui. Funcionário. Funcionário A. CPF. Agora, salvar. A senha estava errada. Vou digitar. Salvar. Aí, agora ele manteve, ó. Eu preciso pôr aquele Redisplay True. Aí, eu escolho aqui a função. Salvar. Pronto. Funcionário salva com sucesso. Voltar. Está aqui, ó. Funcionário A. Vamos editar ele. Vou editar ele aqui. Vamos editar os dados dele. Se eu der, no caso. Se eu pôr, o validador também está funcionando ainda, ó. Os validadores ainda estão funcionando. Então, se eu vier aqui apagar algum deles. E tentar, ó. Ele vai, no caso. Ele vai estar fazendo isso. Deixa eu mudar o CPF. Vou pegar outro. Só para a gente mudar alguma coisa aqui. Vou mudar o CPF. Opa. Deixa eu apagar tudo aqui. Pronto. Outro CPF. E ele não é administrador. Na verdade, ele é balconista. O funcionário A. Então, eu vou dar editar aqui. Pronto. Editado com sucesso. Se eu der, voltar. Está aqui, ó. Funcionário A. Balconista. E troquei o CPF dele. Vou cadastrar aqui. Por exemplo, vou agora editar algum outro aqui. Pô, eu vou gerar um outro CPF aqui. Lembrando, pessoal. Que o CPF ele é unique, tá? Se você tentar salvar o CPF. Vou até fazer esse teste aqui. Só para vocês verem. Eu vou editar o meu cadastro aqui. Usando o mesmo CPF. Lembrando. Opa. Minha placa de vídeo. Novamente, aquele tilt. Que vocês já estão acostumados aqui. Deixa ela recobrar a vida dela. De qualquer dia, eu vou ter que parar de gravar essas aulas. Por causa dessa placa de vídeo ainda. Editar. Aí, ele deu um erro. Lembrando que o CPF, ele é unique. Então, você tem que garantir que o CPF não é repetido. Então, eu vou vir aqui trocar o meu CPF. Voltar. Está trocado o meu CPF. E agora, eu vou excluir, por exemplo, esse daqui. Vou excluir esse funcionário A. Vou excluir ele. Funcionário A. Eu vou primeiro editar os outros dois funcionários. Eles estão com o CPF errados, né? Estão com o CPF inválido. Só para ficar tudo certinho aqui. Deixa eu editar esse aqui também. Editar o CPF dele. Pronto. E pegar mais um CPF aqui. Detalhe, pessoal. Se o gerador de CPF, também são CPFs falsos, tá? Pode ser que na sorte, você esteja pegando um CPF verdadeiro. Mas, se eu estiver pegando a sorte aqui, não é culpa minha. Então, eu vou excluir o funcionário A. Então, excluir. Eu venho aqui e mando excluir, no caso. Ah, detalhe. Os campos estão bloqueados. Faltou, na verdade, eu bloquear aqui. Esqueci de bloquear esse. Vamos bloquear, então. Volta lá no código. E vamos colocar o Read Only no Select One Menu. Só que o Read Only no Select One Menu, ele tem um problema. Ele não bloqueia. Vou mostrar primeiro do jeito errado. Vou vir aqui. Vou colocar o Read Only no Select One Menu para vocês verem. Vou rodar aqui para vocês verem. Olha, apesar de estar Read Only, ele deixa selecionar. Na verdade, quando é Select One Menu, é melhor usar a propriedade Disable no lugar. O único problema da Disable é que ele dá uma coloração acinzentada que, particularmente, não fica tão bonito. Então, se eu vier aqui agora e bloquear, está bloqueado. Ele não consegue selecionar. Se bem que tem pessoas que eles usam o Disable e aí eles pegam o CSS e fazem ele ficar aceso, igual aos demais. Se você quiser, você também poderia usar o Disable para os demais componentes aqui. Só que todos eles ficariam com essa coloração cinza. Aí, se eu quisesse deixar ali, por exemplo, igual aqui. Aqui, apesar de estar selecionado, eu consigo ir selecionando eles e acendendo, né? Já o Disable, eu não consigo. Então, vai do seu gosto. Se bem que também, se você vier aqui e deixar Read Only, deixar Read Only, voltar aqui, usuário trocar e você mandar, põe, está balconista. Eu venho aqui, coloco gerente e mando excluir. Você voltar, ele excluiu. Na verdade, aquela seleção que o usuário vai fazer, não vai impactar em nada. Então, o Read Only quer dizer o quê? Quer dizer que eu não consigo trocar... O Read Only significa o quê? Quando eu vou submeter um comando, o que eu digitar não vai ser submetido. Então, vai ser submetido o que tinha sido pré-carregado. Então, eu acabo colocando o Read Only mesmo, até para ele ficar com a coloração assim. Eu, particularmente, gosto de deixar ele habilitado. Mas você pode usar o Disable. Aí, se você quiser usar o Disable, aí você pode usar um CSS para, no caso, estar acendendo ele. Mas, como eu falei, o objetivo do curso não é fazer CSS. Então, eu vou deixar, no caso, o Read Only mesmo. Então, mostrando para vocês o resultado final, até que enfim, do meu cadastro. Fui esquecendo várias coisas. E aí, fui colocando. Então, com isso, pessoal, a gente fecha o cadastro do funcionário. Agora, a gente parte para o cadastro do produto. Onde o produto já tem chave estrangeira. Aí, eu vou ter que explicar algumas coisas novas. E também, no produto, eu vou explicar os validadores, quando é campo real. Porque ele tem lá, no caso, o valor preço. E também, eu vou explicar validadores para inteiros, que ele tem o campo quantidade. Bem, pessoal, é isso, então, que eu queria mostrar nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula, então. Não esqueça de compartilhar e curtir o canal e essa aula. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais. Tchau, 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 tchau.